o pessoal andar em Itapevia é um caos, o pessoal não aguenta ver uma chuva que uma garoa que já trava o pé no freio, então é isso aí, vou postar esse vídeo hoje, entendeu? Daqui a pouco eu tô vou postar esse vídeo em casa que agora ficou outro pessoal, eu li oi e agora ficou outro pessoal, eu li oi 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 meu Deus, olha, desce esse trânsito oi 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 Pessoal, outra coisa que eu quero falar, eu tenho o meu Prisma, é um Prisma 1.41415, aí o mecânico estava conversando comigo, eu ia trocar a correia dentada dele hoje também, ele disse que a correia dentada é só do que a 100 mil quilômetros, entendeu? 100 mil quilômetros, para não ficar gastando dinheiro à toa, o mecânico pessoal me deu uma dicasinha, né? E aí, já o amigo, sai, dá. Tchau, tchau, tchau. Trás do meu povo, trás nesse lugar. Vamos botar a música aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.